Tô novinha, tu pede Descontato, olhar meu status, saber da minha vida Tô sabendo que tu tá no baile Batendo a popota com as tuas amigas Vem com essa cara de filha da puta Que hoje não vai ter conversa Aê, aê Vou batucar, 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 batucar Barra betadela Vem de, vem de sorrisinho Que nós já conhece a peça A chave da meia autona É a mesma chave do coração dela Vou batucar, 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 batucar Barra betadela Vem de, vem de sorrisinho Que nós já conhece a peça A chave da meia autona É a mesma chave do coração dela E aí, J. Dougrinhas Tamo fechadão Assim ó Tô novinha, tu perde contato Olha meu status, saber da minha vida Tô sabendo que tu tá no baile Batendo a popota com as tuas amigas Vem com essa cara de filha da puta Que hoje não vai ter conversa Vou batucar, 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 batucar Barra betadela Vem de sorrisinho, que nós já conhece a peça A chave da meia autônoma, é a mesma chave do coração dela Vem de sorrisinho, que nós já conhece a peça A chave da meia autônoma, é a mesma chave do coração dela Vem de sorrisinho, que nós já conhecemos Vem de sorrisinho, que nós já conhecemos